Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vou falar com vocês aqui o seguinte, ó. Tô aqui na região de Juara, Juína. Cuidado, excesso de velocidade. E tô mostrando pra vocês como é que tá a soja aqui, ó. Nessa região aqui faltou chuva. Tem lugar aqui que já replantaram três vezes. Gastaram uma fortuna replantando. E a soja tá daquele jeito ali. Feia. Não vai dar nada ali. Não vai compensar nem colher. E imagina o prejuízo. Imagina o prejuízo que esse dono dessa propriedade aí, ou quem planta aí, vai ter. E aqui tem vários lugares assim. Aqui, ó. Chega em outro lugar aqui. Tiraram o milho e plantaram. Ó como é que tá. Feio, feio, feio. Aí tem que gastar com insumos a mesma coisa. Tem que gastar do mesmo jeito. O pessoal não quer, acha que vai dar certo e vai e gasta. Aí tem lugar que plantar no tempo certo, replantar no tempo certo. A soja tá bonita, mas a soja não é pra tá feia assim, ó. A soja tá bem bonita. A soja tá bem bonita. Aonde deu certo, tá bem grande, bem grande, bem bonita. Mas aqui tá assim. Aqui em várias regiões do Mato Grosso. E a culpa é do El Ninho, né? É o clima. O clima esse ano prejudicou muito, muito, muito. Os portos de rios. Os portos foram todos prejudicados. As balsas, os transportes. Tudo prejudicado por causa disso daí. E aqui tá desse jeito. Tem muitos lugares que tá assim também. Eu passei em outros lugares lá, em outra região. Do Mato Grosso, lá pro lado de... Gaúcha do Norte, aquela região de lá, também tá assim. Aí essa soja aqui tá feinha. Feinha, não era pra tá assim, não. Era pra tá bem, bem grande. E já passaram o tempo de colher. Vai chegar o sol mais forte ainda. Porque nós já estamos chegando em dezembro. E cadê a chuva? Uma chuvinha pouca que não... Não deu conta de... Fazer a soja... Que a soja ficasse como ela deveria ter ficado. Tem gente que deixou o lugar sem plantar por causa disso. Colheu milho tarde. E... Não deu pra plantar a soja. Mas esses lugares aqui tá assim. O cara vai gastar com... Insumos, vai gastar com diesel, gasta com o pessoal. Com máquina, com peça e tudo mais. E vai ter dificuldade na colheita. Mas é isso aí, pessoal. Aqui nós estamos na região da selva amazônica. Aqui já é mata amazônica. Aqui já é selva amazônica. Um lugar bem bonito. E... Vamos contar com Deus misericordioso aí, pra que não falte nada pra ninguém. Alimento na mesa do povo. Beleza, pessoal? Só uma curiosidade aí. Cuidado. Excesso de velocidade. Que as coisas estiverem lá em cima. Vocês saberem... O que aconteceu antes aqui. E também... É... Ver o que o governo vai fazer pra ajudar, né? Porque o governo... Esse governo ajuda... Não tá afim de ajudar o produtor, não. Vamos ver o que ele vai fazer pra ajudar. Beleza, pessoal? Abração aí.